Eu te escolhi como um vaso de honra Confia em mim e terás a redenção Eu sou teu Deus e ilumino os teus caminhos Inundo agora de amor teu coração Existe um exército de soldados feridos Que por algum motivo deixaram o meu amor Não importa a distância, vá buscá-los agora São meus filhos e eu os amo de coração Tu me ensinaste a em ti confiar Pois nada neste mundo vai conseguir nos separar Quero chorar aos teus pés E agradecer teu grande amor Venceste a cruz ao nosso Emmanuel Sopra o vento que vai trazer a salvação Sopra o vento que vem Arregado da ronção Sopra o teu Espírito Santo Quem vai me capacitar O teu amor ao mundo inteiro Anuncia Existe um exército De soldados feridos Que por algum motivo deixaram o meu amor Não importa a distância, vá buscá-los agora São meus filhos e eu os amo de coração Tu me ensinaste a em ti confiar Pois nada neste mundo vai conseguir nos separar Quero chorar aos teus pés E agradecer teu grande amor Venceste a cruz ao nosso Emmanuel Sopra o vento que vai trazer a salvação Sopra o vento que vem Carregado da ronção Sopra o teu Espírito Santo Sopra o teu Espírito Santo Quem vai me capacitar O teu amor ao mundo inteiro O teu amor ao mundo inteiro Sopra o teu Espírito Santo Sopra o teu Espírito Santo Quem vai me capacitar Quem vai me capacitar O teu amor ao mundo inteiro Anuncia Amém 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 A CIDADE NO BRASIL Seu cativeiro com certeza acabou E nunca mais será dominado pelo tentador É o que Deus faz por aquele que nele confia Lá na eternidade, onde pra sempre você reinará Os seus olhos irão contemplar O que o Senhor preparou pra você Não perca a sua fé Se coloque de pé E não se esqueça das promessas Que o Senhor te fez Ele será o seu socorro Se você confiar E a sua glória se manifestará Ele é o seu pastor E nada lhe faltará A CIDADE NO BRASIL Você está livre Seu cativeiro com certeza acabou E nunca mais será dominado pelo tentador É o que Deus faz por aquele que nele confia Lá na eternidade, onde pra sempre você reinará Os seus olhos irão contemplar O que o Senhor preparou pra você Não perca a sua fé Se coloque de pé E não se esqueça das promessas Que o Senhor me fez Ele será o seu socorro Se você confiar Se você confiar E a sua glória se manifestará Ele é o seu pastor E nada lhe faltará Ele será o seu socorro Se você confiar Se você confiar E a sua glória se manifestará Ele é o seu pastor E nada lhe faltará E nada lhe faltará Foi o pai quem planejou E do nada lhe faltará E do nada lhe faltará Fez do meu corpo sua casa Ao meu amado construtor Na medida certa Ele me fez Para outros abençoar Usa, Senhor, a minha vida Não quero mais te decepcionar Ele tomou o meu fardo E as minhas culpas carregou E o castigo que me deu a paz Ele também por mim levou Como ovelha muda Foi sacrificado E o seu sangue derramou Ele me separou Ele me separou Para pregar E o evangelho anunciar Hoje piso em serpentes E escorpiões E reduzo a nada Todo o poder de Satanás Mesmo que os problemas Venham me alcançar De mãosadas contigo Eu vou sempre estar Como terra sedenta A minha alma anseia Contemplar a Tua paz Que a Tua fomos jurar Em santidade Ao Senhor Vou sempre Te adorar E com a minha voz Tua glória eu vou Te salvar Ele tomou o meu fardo E as minhas culpas carregou E o castigo que me deu a paz Ele também por mim levou Como ovelha muda Foi sacrificado E o seu sangue derramou Ele me separou Para pregar E o evangelho anunciar Hoje piso em serpentes De escorpiões E reduzo a nada Todo o poder de Satanás Mesmo que os problemas Venham me alcançar De mãosadas contigo Eu vou sempre estar Como terra sedenta A minha alma anseia E para a Tua paz E a Tua fomos jurar Em santidade O Senhor Vou sempre Te adorar E com a minha voz Tua glória eu vou Exaltar Exaltar Jesus Perfeito Tu Só Tu és perfeito Perfeito Tu O meu amado construtor Perfeito Tu és Perfeito Tu és Perfeito Tu és Jesus Jesus O sofrimento dos perdidos Me incomoda Senhor Dá pra sentir O imenso choro Da dor Como posso ficar parado Insensível e indiferente Pois cada perdido É parte minha É minha gente Chega Eu não posso vacilar Eu não posso fracassar Eu não posso fracassar Ajuda-me Senhor A livrar os oprimidos E a libertar os cativos Embora seja nossa obrigação Não fazemos nada Precisamos tirá-los da condenação Confirmada Olhe para os campos amadurecidos Campos de aflitos e oprimidos Campos de aflitos e oprimidos Campos preparados para serem colhidos Chega Chega Eu não posso vacilar Eu não posso fracassar Eu não posso fracassar Ajuda-me Senhor A livrar os oprimidos E a libertar os cativos E a libertar os cativos Senhor Eu vou sempre caminhar Sobre os montes Pra levar O evangelho de Jesus Senhor Vou me esforçar Pra naquele dia Te encontrar No dia da nossa vitória Da nossa vitória Da nossa vitória Chega Chega Eu não posso vacilar Eu não posso fracassar Ajuda-me Senhor A livrar os oprimidos E a libertar os cativos Chega Chega Eu não posso vacilar Eu não posso fracassar Eu não posso fracassar Ajuda-me Ajuda-me Senhor A livrar os oprimidos E a libertar os cativos Chega 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 Eu não posso vacilar Eu não posso fracassar Chega 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 Carregou os meus pecados só porque me amou Naquela cruz por mim um alto preço pagou Eu era um pecador, andava sem Jesus Não tinha paz, esperança e nem tinha luz Mas um belo dia todo se transformou E eu conheci meu Salvador Quanto eu tomou, falou ao meu coração Que eu ouvi em meu multidão Ele me encontrou e com grande amor Tomou-me em seus braços e me carregou Já estou sentindo a tua glória Derramando sobre mim a unção da vitória Tu me ungiste pra viver E os de águas vivas fluirão Que não sozinha a sede do meu coração Em paz difícil vivo em teu altar Vitória, vitória, vitória Tu és um Deus de vitória Vitória, vitória, vitória Tu és o Deus de vitória Eu era um pecador, andava sem Jesus Não tinha paz, esperança e nem tinha luz Mas num belo dia tudo se transformou E eu conheci meu Salvador Com tanto amor falou no meu coração Que eu o ouvi em meio à multidão Ele me encontrou e com grande amor Tomou-me em seus braços e me carregou Já estou sentindo a tua glória Derramando sobre mim a unção da vitória Tu me ungiste pra me entender Que os de águas vivas fluirão Que não se acende do meu coração Em sacrifício vivo em teu altar Vitória, vitória, vitória Tu és um Deus de vitória Tu és o Deus de vitória Vitória Foi do Deus de vitória Se tudo está confuso em sua vida E você não tem mais forças pra orar Faça como fizeram Paulo e Silas Que mesmo que custasse suas vidas Louvaram o Senhor até o chão tremer Se você louvar, as muralhas irão ao chão Não importa sua luta, o poder está em suas mãos Você não é obra do acaso Com o sangue de Jesus você foi comprado Você é descendência de Abraão Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou A resplandecente estrela da manhã Geração de Davi Em nome de Jesus se liberte agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segura firme nas mãos do Senhor Se você louvar, as muralhas irão ao chão Não importa sua luta, o poder está em suas mãos Você não é obra do acaso Com o sangue de Jesus você foi comprado Você é descendência de Abraão Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou A resplandecente estrela da manhã Geração de Davi Em nome de Jesus se liberte agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segura firme nas mãos do Senhor Toda minha adoração Quero te ofertar A minha vida deposita em teu altar Quero te dizer em oração Que vou sempre te louvar De todo o meu coração Coração Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou A resplandecente estrela da manhã Geração de Davi Em nome de Jesus se liberte agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segura firme nas mãos do Senhor Jesus Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou Jesus, entregue a sua vida Ele, confie nele e tudo mais Ele fará Em nome de Jesus se liberte agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segura firme nas mãos do Senhor Jesus O que não obedeceram que o Senhor lhe diz O que vacilaram, duvidar, deixando de ser feliz Jamais se viu uma das palavras de Cristo falhar Acredite que Ele prometeu, Ele vai confirmar A esperança que nasceu em seu coração é um sinal A fé que botou no seu interior é um dom celestial Não tenha receio em cumprir tudo o que Ele lhe diz Esse é o segredo que o fará vencer todo mal Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Não tenha medo, venha agora, venha receber Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Não tenha medo, venha agora, venha receber Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Se após ouvir a palavra o seu horizonte se alargou E sente que pode assumir tudo o que o Senhor diz Vá em frente e não olhe ao redor Não tenha receio Pois a mão de Deus se estendeu para fazer você feliz Quem foi chamado por Cristo dele já se revestiu E pode fazer o mesmo que Ele aqui realizou É só acreditar que faz a grande diferença Não demore para vencer, foi que Ele o chamou Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Não tenha medo, venha agora, venha receber Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Não tenha medo, venha agora, venha receber Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Não tenha medo, venha agora, venha receber Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Não tenha medo, venha agora, venha receber Eu só tenho coisa boa para lhe entregar Quem é como o Senhor tão glorioso Vestido de majestade tão poderoso Que nos salvou e nos fez povo seu Onde Ele passa sinais e maravilhas Pensam-se milagres e uma nova vida Que você precisa conhecer Essa razão da nossa adoração Está além da nossa compreensão Entender por que tão grande amor por nós Entregaste a tua vida para que eu pudesse ter Em minhas mãos a vitória e o poder Amor lindo, amor sem igual Tu és digno De ser louvado e adorado em santidade Reunimos-nos aqui pra contemplar a tua face Em teu altar, Senhor, eu entrego O meu louvor poderoso Tua glória encherá este lugar E os de águas vivas fluirão sem parar Nós te amamos e queremos Por que tão grande amor por nós Entregaste a tua vida para que eu pudesse ter Em minhas mãos em mim Em minhas mãos a vitória e o poder O meu louvor poderoso Tua glória encherá este lugar Tua glória encherá este lugar Tu és digno De ser louvado e adorado em santidade Reunimos-nos aqui pra contemplar a tua face Em teu altar, Senhor, eu entrego O meu louvor poderoso Tua glória encherá este lugar E os de águas vivas fluirão sem parar Nós te amamos e queremos prestar a ti Um verdadeiro culto de amor Tua glória encherá este lugar Perdoa-me Perdoa-me Restaura-me Transforma-me Senhor Ajuda-me Renova-me Ensina-me Senhor Eu confesso que te amo, que te louco, que te quero, que te preciso, que te necessito Ó meu amado salvador, és meu refúgio, minha fortaleza pra te farei uma habitação do meu coração Eu confesso que te amo, que te louco, que te quero, que te preciso, que te necessito Ó meu amado salvador, és meu refúgio, minha fortaleza pra te farei uma habitação do meu coração Eu não consigo mais te ver, Senhor Eu não consigo mais ouvir a tua voz Eu te procuro, mas não consigo te encontrar Eu necessito do teu grande amor Sem esse amor, eu não consigo mais viver Apaga agora as minhas transgressões, Senhor Por quem eu peguei Eu confesso que te amo, que te louco, que te quero, que te quero, que te preciso, que te necessito Ó meu amado salvador, ó meu amado salvador, és meu refúgio, minha fortaleza pra te farei uma habitação do meu coração Eu sou um amado salvador, ó meu amado salvador, ó meu amado salvador, és meu refúgio, minha fortaleza pra te farei uma habitação do meu coração A ti me rendo em adoração, tu és meu bom pastor, que me leva pela mão Faz-me inabalável, firma os meus passos, Senhor Eu confesso que te amo, que te louco, que te quero, que te quero, que te preciso, que te necessito Ó meu amado salvador, ó meu amado salvador, és meu refúgio, minha fortaleza pra te farei uma habitação do meu coração Se eu sofri com o meu coração Faz-me inabalável, ó meu amado salvador, 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 ó meu am Tu és meu amado Senhor, a minha proteção Tu és a razão, és a perfeição Minha adoração entrega-te em forma de louvor Tu és meu Senhor, meu liberador Pois em Ti, Jesus, eu sou mais que vencedor Tu és a razão, és a perfeição Minha adoração entrega-te em forma de louvor Tu és meu Senhor, meu liberador Pois em Ti, Jesus, eu sou mais que vencedor Se eu soplico a Ti em coração Hoje em dia um vaso novo Que me enche da tua função Toda a minha gratidão Eu quero te dar E quero ver a Tua glória Encher este lugar Ele está presente aqui E quero o Seu amor nos revelar Tudo Ele sabe, tudo Ele pode E quero nos abençoar Lúcia, Júcia, Tu és refúgio e direção Tu és meu amado Senhor, a minha proteção Tu és a razão, és a perfeição Minha adoração entrega-te em forma de louvor Tu és meu Senhor, meu liberador Hoje em Ti, Jesus, eu sou mais que vencedor Tu és a razão, és a perfeição Minha adoração entrega-te em forma de louvor Tu és meu Senhor, meu liberador Hoje em Ti, Jesus, eu sou mais que vencedor Como pode alguém tão puro, tão santo Morrer em meu lugar Logo o preço pagou As minhas culpas carregou Só pra me salvar Tu és a razão, és a perfeição Minha adoração entrega-te em forma de louvor Tu és meu Senhor, meu liberador Hoje em Ti, Jesus, eu sou mais que vencedor Tu és a razão, és a perfeição Minha adoração entrega-te em forma de louvor Tu és meu Senhor, meu liberador Hoje em Ti, Jesus, eu sou mais que vencedor 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 Eu sou mais que vencedor E em transgressão você tem caído E os dias passam em aflição A única saída é ir a Deus em oração Você caiu em laço de iniquidade Ficou preso pelo espírito da vaidade Corra agora, vá orar e pede perdão Vamos amigo, clame agora a Jesus de Nazaré Nasce uma nova vida quando se anda pela fé Só com ele você vencerá Ele é amigo verdadeiro, fiel companheiro Ele cura, perdoa e salva por inteiro Nele você se descobre e por ele reinará Vamos, o que você está esperando? Leva-se, tome sua cama e saia Deus glorificando Pois nada mais nesse mundo o pode subjugar Ao encontrar com Jesus a vida se transforma Não deixe pra depois, tem de ser agora Porque só este tem poder para o realizar Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Verdadeiramente ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Nele eu ponho a minha fé Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Verdadeiramente ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré É nele que eu ponho a minha fé Vamos amigo, clame agora a Jesus de Nazaré Nasce uma nova vida, quando se anda pela fé Só com ele você vencerá Ele é amigo verdadeiro, fiel companheiro Ele cura, perdoa e salva por inteiro Ele e você se descobrem e por ele reinará Vamos, o que você está esperando? Levantes e tome sua cama e saia Deus glorificando Pois nada mais neste mundo o pode subjugar Ao encontrar com Jesus, a vida se transforma Não deixe pra depois, tem de ser agora Porque só este tem poder para o realizar Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Verdadeiramente ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Nele eu ponho a minha fé Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Verdadeiramente ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré É nele que eu ponho a minha fé Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Verdadeiramente ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Nele eu ponho a minha fé Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Verdadeiramente ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré É nele que eu ponho a minha fé A CIDADE NO BRASIL 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 Louve, louve, louve a dor e ao Senhor Louve, louve, somente a Ti devemos adorar Que prova desse grande amor, vitória certamente alcançará Louve, louve, louve a dor e ao Senhor Louve, louve, somente a Ti devemos adorar Que prova desse grande amor, vitória certamente alcançará Vamos nos cantar, vamos adorar E com as mãos pra cima vamos todos a Deus exaltar Hoje é dia de festa, louvor e adoração Porque você tomou a sábia decisão De aceitar aquele que por você morreu na cruz Como dizia aquele missionário que só falava de Jesus Naquele programa de fé na televisão Foi onde encontrei a salvação Louve, 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 somente a Ti devemos adorar Que prova desse grande amor, vitória certamente alcançará Louve, 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 louve Que prova desse grande amor, vitória certamente alcançará Louve, 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 somente a Ti devemos adorar Que prova desse grande amor, vitória certamente alcançará Louve, 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 louve Que prova desse grande amor, vitória certamente alcançará É... Minhas forças acabaram, minha luz se apagou Estou só sem esperança, os meus sonhos o vento levou Preciso do teu amparo, preciso do teu amor Só em ti conseguirei ser mais que vencedor Quero me realizar, nas tuas águas me banhar Sejam sete ou setenta vezes, estou aqui para te amar Para te amar, Senhor, para te amar, Senhor Para te amar, Senhor Para te amar, Senhor Para te amar, Senhor Para te louvar, Senhor Para te louvar Faz fluir dentro de mim a expressão do teu amor Quero beber da água prometida e te dar o perfeito louvor Não há mais o que temer, a tua mão está sobre mim A minha vida eu quero te dar, estou aqui para te amar Para te amar, Senhor Para te amar, Senhor Para te louvar, Senhor Para te louvar Eu nasci de novo pra entender O amor que Jesus Cristo teve por mim Ele inclinou os seus ouvidos E me atendeu E me atendeu Posso nele confiar a minha vida Porque toda a minha vida E agora estou feliz, estou aqui Só para te adorar Para te amar, Senhor Para te amar, Senhor Para te amar, Senhor Para te louvar, Senhor Para te amar, 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 Senhor